Show, show da Lutufo, show do governo do estado de Mato Grosso, todas as normas sendo seguidas e essa abertura geral das belezas de Chapada dos Guimarães. Que lugar espetacular, hein, rapaz? Maravilha, nós não conhecíamos. Vamos dar uma olhada aí, para que a gente volte. As pedras continuam, amigos e amigas do canal. Que coisa, hein? Ixi, Nossa Senhora. Olha, um bom domingo para você, viu? Olha aí a pedra que nós mostramos aquela vez, rapaz, está do mesmo jeitinho. Olha aí o material todo empilhado. Esses são detalhes de obra, amigas do canal. Sejam todos bem-vindos à Chapada dos Guimarães. Estamos de frente para a obra do retaludamento do maciço rochoso, do portão do inferno, nesse domingo, dia 8. Vamos dar uma olhadinha aqui para a direita nas belezas de Chapada dos Guimarães. Logo cedo, já dou uma olhadinha na hora. É sempre um prazer, amigo e amiga do canal, em tê-lo aqui conosco. Olha que maravilha de local. É um domingo abençoado para você, aniversariante do dia 8. Esse é o único presente que a gente podia lhe trazer no dia de hoje. Vamos dar uma olhada aí nessas pedras espetaculares. Aí a gente já volta mostrando a atualização, o que está acontecendo aqui no maciço rochoso do portão do inferno, que a empresa Lutufa Engenharia e Constituições está fazendo esse trabalho. Obra do Estado de Mato Grosso. Opa! Era para baixar mais devagar. Olha essas pedras aí à frente, amigos e amigas do canal. Que lugar espetacular, hein, rapaz? Maravilha, nós não conhecíamos. Vamos dar uma olhada aí, para que a gente volte. Manhã de domingo, dia 8, 6 e 16 da manhã. O Canal das Obras está em Chapada dos Guimarães. Essa obra polêmica, mas que não tem nada de mais. O Brasil inteiro tem obras dentro do Parque Nacional. E obras maiores do que essa, das igostas por aí. Vamos ao que interessa. Canteiro de obras aí embaixo. A gente aproxima. E eu fiz um pré-voo para ver como é que estava a região. Para ver as condições de vento e tudo direitinho. Está sossegado, está de boa. Só que estava muito escuro. E agora, com o sol, apesar de estar pelas metades, a gente já vai direto para o que interessa. Depois a gente mostra um pouco mais aberto. Olha aí que maravilha. As pedras continuam, amigos e amigas do canal. Que coisa, hein? Ixi, nossa senhora. Olha, um bom domingo para você, viu? Olha aí a pedra que nós mostramos aquela vez, rapaz. Está do mesmo jeitinho. E isso que eles tiraram um bocado de pedra que estava caindo, hein? Linda manhã. Obrigado a você, amigo, amiga. Está conosco nesse domingo. Eu vou colocar esse vídeo hoje cedo ainda. Nós estamos gravando agora cedo. E hoje cedo ainda já publico. Para que você curta. O outro lado, é claro, está com sombra, né? A gente vai girar a aeronave. Mostrando o contraste. Mas esse drone é espetacular. Porque ele vai fazendo a transição da parte clara para a parte da sombra. E o sol pegando aí no contra. Nós não queremos saber lá de cima. Nós queremos saber dessas pedras que a gente tem visto aqui. Que não é de hoje. Vamos lá encostar. Aqui deu um contra-sol. Olha, deixa eu baixar um pouquinho a lente. O flé está entrando aí. Nós vamos ter que esperar o sol subir um pouquinho. Vamos voltar para lá. Vamos estar a favor. Já vendo de pertinho o trabalho que a Lotufo Engenharia tem pela frente. Um abraço para toda a equipe da Lotufo. Em nome do encarregado da obra, Gilson Luiz. O nome do engenheiro eu não sei. Mas é uma grande responsabilidade. É uma obra do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Um serviço mirindroso que não é qualquer empresa que faz. Agora sim, a favor. A gente vê essa imagem espetacular. E a gente chega devagarinho aí nas pedras. Que é o que todo mundo quer ver. Eu já vou mostrar. Vamos mostrar logo a pedra que é o bicho. E que é o bicho que está quieto aí a vida inteira, né? E o que a gente está fazendo aqui? Fazer o quê? Fizeram a estrada no Parque Nacional. Na época não era. E eu estava aqui na época da construção da estrada. Eu estava aqui na Chapada dos Guimarães, na escola evangélica de Buriti. Outros falam colégio evangélico. Está aí ela, amigo e amiga do canal. Com os paredões lá ao fundo, a gente mostra uma das pedras que nós achamos. Nós que não entendemos. Mas pela posição que ela está, uma das mais perigosas. Olha que já foram tiradas várias. Será que a gente consegue chegar perto? Com muito cuidado. Eu não posso baixar muito a câmera. Vou cortar. Vou cortar. Olha aí. Olha a base dela. Acredite se quiser. Jesus amado. Olha a pista lá embaixo. Olha a pista lá embaixo. Olha o vento. Logo cedo, nesse domingo. Nós estamos aqui em Chapada dos Guimarães. Só não podemos vir durante as obras. Mas, depois que parou, eu estou aqui desde as quatro e meia esperando clarear o dia. Já fiz o pré-voo. Nós vamos ficar aqui de olho e vamos subir. Devagarinho. Mostrando aí. Tudo, tudo meio que encaixado. Aí começa a soltar tudo. Gente do céu, tem muita coisa. E aí tem uma valeta, está vendo? Uma vala no meio. Onde está essa árvore aí, olha. Ixi, nossa. Olha a outra ali, rapaz. Vamos levantar. Não podemos aproximar muito, porque pode dar uma rajada de vento aí. Vamos jogar. Olha essa. Eu sei que essas imagens vão doer muito em certas pessoas, tá? Porque isso é coisa feita há milhões e milhões de anos para chegar a esse ponto. Vamos dar uma olhadinha para a riba. Falar em riba. Mandar um abraço para o meu cunhado Ribamar. Lá em primavera. Olha lá aquela pedra lá que só está a ponta. Será que a gente consegue chegar lá? Rapaz, vamos ficar aqui mesmo no nosso maciço rochoso. Depois a gente vê essas coisas mais longe. Vamos trazer um pouquinho de fácil. Um forte abraço a você, amiga e amiga do canal. Nesse vídeo eu não vou colocar o nome de ninguém. Já falei o nome do Gil, que eu sei que ele é encarregado da obra. O amigo Alain, o pessoal da Lotufa aí todo de parabéns pelo trabalho monitorado de pertinho pela equipe do ICMBio e do Ibama, né? Andando passo a passo de acordo com as normas que foram estabelecidas para essa obra. Tá show de bola. Pessoal que gosta de filmagem daquele tipo cinematográfica não vai dar. Nós estamos de olho aqui nas pedras. Mas deixamos aí um pouquinho de horizonte. Não, eu falo porque tem todo tipo de gente que a gente filma. Aqui o vídeo, o interesse do vídeo são as pedras mesmo que serão retiradas. Esse é um registro, é um documento. Eu estou voando meio de lado, não estou olhando. E eu estou acreditando que nós não vamos ter problema. Vamos subir para a riba das pedras. Depois eu volto passando aí novamente. Está tranquilo, está de boa. Vento calmo, sereno. E você, logo cedo, já tem essas imagens espetaculares aí de pertinho. Enquanto essas pedras ainda estão por aí, não são retiradas. O sol ainda está pelas metades do maciço rochoso. Ainda falta um bocado. Eu estou dizendo desde a base para mostrar. Opa, uma abelha aqui. Aí não. Abelha, abelha. Na hora que eu estou na onça de beber água lá em cima. Oh, amigo, amigo, releva aí. Nós não somos documentaristas, nós só mostramos obras. E a gente está registrando nesse momento o que vem pela frente para a Rivoli do Brasil, para essa empresa que faz o trabalho, para todos nós, para que possa dar mais segurança a MT-251, uma rodovia estadual que passa dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Esse é o topo do maciço rochoso, um pouquinho, né, de horizonte. Olha, eu não vou resistir. Eu vou aproveitar. Será que a gente consegue chegar lá? Cadê a pedra? Aquela pedra que solta a ponta. Olha lá ela lá em riba. Gente, será que a gente chega lá? Não, eu fiquei curioso agora. Olha, o sinal está cheio. O sinal está bom. A gente caminha em direção a essa pedra. Nós esperamos que não batamos aí nenhum morro. E, rapaz, sumiu. Sumiu a pedra. Mas aí eu vou baixar a lente. Está aí. É porque estava no contra-sol, né? Batia contra-sol, não. Aquela parte que escurece aí, traseira de primeira, sumiu. Mas é uma dessas aí. A gente gira a aeronave. Olha aqui embaixo, bem no meio, olha. Olha aí, rapaz. Que maravilha. Vamos ver se não tem nada aí do lado. Não, não. Está de boa. Desculpe o movimento meio brusco. Se eu levantar, vocês estão vendo? Escurece. Não, não escureceu, não. Não escureceu tanto, não. Vamos levantar um pouquinho mais. Gente, incrível. Na hora de mostrar isso, entra uma abelha aqui voando, tumultuando. Está valendo. Forte abraço a você, amigo e amiga do canal, nesse domingo aqui de Chapada dos Guimarães. Mostrando as belezas. Vamos pôr mais um pouquinho de teto. e vamos voltar o que interessa, que é o maciço rochoso. Desculpa a derivação. Linda manhã em Chapada dos Guimarães. E a gente voa junto com você, amigo e amiga do canal. Olha que beleza. O maciço rochoso está para a direita. A gente já vai girar. Aqui nós temos a telemetria. O legal é esse. Eu sei onde o drone está voando e eu sei onde eu estou. Porque se a gente não tiver, a gente fica perdido. Faltou aqui informações. E a gente meio que seguia. Mesmo um quadradão igual a gente, a gente começa a aprender, né? Aprender que tem que confiar nos instrumentos. É um desenho, amigo. Tem uma foto de um bichinho voando parecendo aqueles aviãozinhos que a gente fazia quando era guri de papel e o ponto onde eu estou e o norte. Pronto. Show! Show nessa manhã de domingo, dia 8. Aquele parabéns gostoso para você que faz era hoje, faz primavera, faz aniversário. Uma maravilha de imagem nessa manhã. E a gente já vai postar esse vídeo daqui a pouco. Para que vocês curtam logo em seguida, durante o domingo. Se puder deixar o joinha, fazer a inscrição, quem é mais animado, se tornar membro. Está valendo mesmo. Beleza de imagem. Gloriosa Polícia Militar passou aqui agora há pouco. e nós vamos voltar. Vamos mostrar um pouquinho para cá? Nós vamos mostrar de novo lá o maciço. Vamos bater umas fotos. Vamos partir para cima. Cadê o buraco? Você não mostrou ainda, hein? Olha ele aí, amigo. A garganta do diabo. O que nós tivemos é confirmado? Eu fiquei até quieto um pouco, vamos lá. Vou chegar pertinho para bater a foto, mostrando aí, esse é o famoso Portão do Inferno, amigo e amiga do canal, olha lá, lá em cima é lá, essa é a ponte que eles falam. Aqui embaixo, é tipo um viaduto, está vendo? Está tudo alcado aí embaixo, vocês passam aqui, eu passo, não tem jeito, né? Na base da confiança, mas é aí, está vendo? Estou vendo, é vídeo. Vamos chegar lá perto. Olha, o nosso forte abraço, nosso obrigado, valeu a pena ter vindo aqui mostrar, agradecendo a todos os nossos apoiadores. Eu vou evitar de falar o nome, sabe por quê? Porque aqui tem uma faca de dois gumes, como meu pai dizia, o pessoal gostava de brincar lá em Pochoréu. Dois legumes, olha isso. Tem gente que leva pelo lado bom, quem nos ajuda a trazer essas informações visuais e tem gente que já leva pelo lado, que não se deve mostrar as belezas de chapada e uma parte que está sendo retirada por conta do perigo de vida, que a vida ocorre. Ou o perigo de morte, depende do ponto de vista. Então, a gente está aqui mostrando o perigo de ter feito uma estrada num local desse. Novamente, agora com um pouquinho mais de sol, você vê de pertinho, na manhã desse domingo, principalmente essa pedra. A gente mostra o contexto agorinha, levantando as vistas do drone para o topo. Então, para que não relacione o nome do amigo ou amiga do canal com o lado, que é o lado que realmente tem que quebrar os ovos para fazer, a gente evita. E aí, a vida é feita desses momentos, tanto na natureza quanto na nossa vida. São momentos difíceis, amigos e amigas do canal. O ser humano não tem como. O que eu fico impressionado é que tem coisa pior por aí. O pessoal não se mobiliza, se a gente está entendendo. O Pantanal queimou mesmo dia e noite. Teve alguém que socou mais 100 mil hectares de veneno. O cara está aí, o povo nem fala mais. Vai ficar falando o resto da vida? Está aí a escada velha, o sol pegando de frente mesmo, bombando. E a gente traz a aeronave. Vamos fazer as fotos? E aí a foto não tem como ver. Forte abraço. Obrigado. Fico com Deus e até a próxima. Valeu mesmo. Vamos trazer só o que há de bom. Que é essa maravilha de natureza. E que nós possamos continuar passando pela 251 de maneira segura. Tá bom? É o que todos nós queremos. E há momentos que tem que se tomar decisão. E foi tomado a decisão pela vida. A natureza tem muita coisa aqui para mostrar ainda. Para a gente usufruir. Lindas imagens da manhã de domingo, dia 8. Nosso muito obrigado. O canal das obras de Mato Grosso se despede. Agradecendo a você, amigo e amiga do canal. A grande audiência. Não só do Brasil, mas também de fora. Olha, valeu mesmo. Joinha. Inscrição é o que a gente pede. E se possível, né? Também se tornando membro. Para que a gente possa estar trazendo essas imagens. Como nessa manhã. Muito obrigado. Show! Show! Darutufo. Show do governo do estado de Mato Grosso. Todas as normas sendo seguidas. E essa abertura geral das belezas de Chapada dos Guimarães. E, é claro, no contexto Portão do Inferno. Que só o nome é esse. Mas aqui é um lugar maravilhoso. Como vocês estão vendo. Valeu, amigo. Valeu, amiga. Forte abraço. Até a próxima. E, é claro, no contexto Portão do Inferno.